Olha o que Deus faz Aleluia Oh, aleluia Curte aí É o que? Milagre Milagre Recebe aí você que tá aí do outro lado Jesus passava, algo acontecia Simplesmente ele fazia Cego de nascença Enxergar Consegui além que os olhos podem ver Até Lázaro ressuscitou Fez coisas que nem Marta e Maria imaginou Jovem eu te digo se coloque em pé O filho da viúva de Nainho escutou O que era a tristeza E alegria se tornou Há doze anos Uma mulher sofria Em meio a multidão Na verte de Jesus tocou O milagre foi na hora Porque Jesus ali passou É o que? Jesus está passando em nosso meio Jesus está passando em nosso meio E quando ele passa Milagre tem que acontecer Não vai ser preciso Águas agitar Instantaneamente Jesus vai te curar Jesus está passando em nosso meio E não precisa de licença Para fazer milagre Quando ele passa Deixa tudo novo Ele está Entrando aqui neste lugar É o que? Passa Jesus Toca Jesus Limpa Jesus Cura Jesus Transforma Jesus E passa o sal Cura a letra do pecado E traz renovação Entra Jesus Restaura Jesus Fica Jesus Passei em nosso meio Brilha Jesus Aparece Jesus Faz milagre Hoje aconteceu Aleluia Ei Escute Jesus está passando em nosso meio E quando ele passa Milagre tem que acontecer Não vai ser preciso Águas agitar Instantaneamente Jesus vai te curar Jesus está passando em nosso meio E não precisa de licença Para fazer milagre Quando ele passa Deixa tudo novo Ele está andando Aqui neste Passa Jesus Toca Jesus Limpa Jesus Cura Jesus Transforma Jesus Transforma Jesus E passa o sal Cura a letra do pecado E traz renovação Entra Jesus Restaura Jesus Fica Jesus Fica com Deus Passei em nosso meio Brilha Jesus Brilha Jesus Aparece Jesus Passa Passa Toca Toca Cura Brilha 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 Faz milagre Acontecer Passa Toca Cura Brilha Passa Toca Pura 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 Brilha Pura Brilha Faz milagre Acontecer 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 Milagre Acontecer Acontecer